Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud Incertezas e críticas Senhoras e senhores, não vamos abandonar o domínio dos sonhos sem tratar das dúvidas e incertezas mais costumeiras que se relacionam às novidades e concepções expostas até aqui. Ouvintes atentos entre os senhores já terão reunido algum material dessa natureza. Um talvez tenham ficado com a impressão de que, apesar da correta observância da técnica, nosso trabalho interpretativo do sonho dá margem a tantas incertezas que se torna impossível uma tradução segura do sonho manifesto nos pensamentos oníricos leitontes. Alegarão que, em primeiro lugar, nunca saberemos se determinado elemento do sonho deve ser entendido em seu significado genuíno ou como símbolo, já que as coisas empregadas como símbolo não deixam de ser elas mesmas. Mas, não havendo apoio objetivo para a decisão, a interpretação sempre ficará entregue, nesse ponto, ao arbítrio de quem interpreta o sonho. Além disso, em razão da coincidência de opostos no trabalho do sonho, permanecerá sempre indeterminado se certo elemento onírico deve ser entendido em sentido positivo ou negativo, como ele próprio ou como seu contrário. Nova oportunidade para o exercício do arbítrio por parte do intérprete. Em terceiro lugar, devido às frequentes inversões de todo tipo que ocorrem no sonho, o intérprete terá liberdade para fazer tal inversão no trecho do sonho que lhe aprouver. Por fim, os senhores mencionarão ter ouvido que raras vezes estamos seguros de que a interpretação encontrada é a única possível. Corremos o risco de não considerar uma superinterpretação do sonho que é perfeitamente admissível. Nessas circunstâncias, concluirão os senhores, deixa-se um amplo espaço para o arbítrio do intérprete, o que parece incompatível com a certeza objetiva de seus resultados. Ou então, poderão também supor, o erro não está no sonho, as deficiências de nossa interpretação se deveriam a incorreções de nossos pressupostos e concepções. Todo esse material dos senhores é irrepreensível, mas creio que ele não justifica a dupla conclusão de que, por um lado, a interpretação dos sonhos, como nós a realizamos, está entregue ao arbítrio e, por outro, de que as deficiências nos resultados põem em questão a justeza de nosso procedimento. Se, em vez de arbítrio, falássemos em habilidade, experiência ou capacidade de compreensão do intérprete, eu teria de concordar com os senhores. De fato, não podemos prescindir de um tal fator pessoal, sobretudo nas tarefas mais difíceis da interpretação dos sonhos. Mas não é diferente em outras áreas do trabalho científico. Não há meio de evitar que uma pessoa maneje pior do que outra determinada técnica, ou a explore melhor. De resto, o que parece arbítrio na interpretação dos símbolos, por exemplo, é eliminado pelo fato de o nexo dos pensamentos oníricos entre si, o do sonho com a vida do sonhador e toda a situação psíquica em que o sonho ocorre apontarem geralmente para uma única possibilidade interpretativa e rejeitarem como inúteis as demais. A conclusão de que as imperfeições da interpretação dos sonhos resultariam na incorreção de nossas postulações é invalidada pela observação de que a ambigüidade ou indeterminação do sonho revelasse, antes, uma propriedade que necessariamente se esperaria que ele tivesse. Lembremos-nos de que já afirmamos que o trabalho do sonho realiza uma tradução dos pensamentos oníricos em um modo de expressão primitivo, análogo à escrita pictórica. Mas todos esses sistemas de expressão primitivos têm indeterminações e ambiguidades, sem que, por isso, tenhamos o direito de pôr em dúvida sua utilidade. A coincidência de opostos no trabalho do sonho, os senhores sabem, é análoga ao assim chamado sentido antitético das palavras primitivas que se acha nas línguas mais antigas. O linguista K. Abel, 1884, a quem devemos essa consideração, pede-nos que não acreditemos que a comunicação que uma pessoa fazia à outra por intermédio de palavras tão ambivalentes era, por esse motivo, ambígua. No contexto da fala, a entonação e o gesto deviam tornar indubitável qual dos opostos o falante tinha em mente ao fazer sua comunicação. Na escrita, onde ele não está presente, o gesto era substituído pelo acréscimo de uma figura não pronunciada, por exemplo, o desenho de um homenzinho displicentemente sentado ou perfeitamente ereto, de acordo com o significado pretendido para o ambíguo quem dá escrita e hieroglífica fraco ou forte. Assim, evitava-se o mal entendido, a despeito da ambiguidade dos sons e dos sinais. Os antigos sistemas de expressão, como as escritas das línguas mais antigas, permitem reconhecer uma quantidade de indeterminações que não admitiríamos em nossa escrita atual. Assim, em certas escritas semíticas escrevem-se apenas as consoantes das palavras, as vogais omitidas, cabe ao leitor inseri-las, de acordo com seu conhecimento e com o contexto. A escrita hieroglífica não procede exatamente dessa maneira, mas de modo muito semelhante, razão pela qual a pronúncia do egípcio antigo permaneceu desconhecida para nós. A escrita sagrada dos egípcios revela ainda outras indeterminações. Nelas, cabe ao arbítrio do escritor, por exemplo, decidir se deseja enfileirar as imagens da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. A fim de poder lê-la, é necessário ater-se a direção para a qual apontam os rostos das figuras, pássaros etc. O escritor, no entanto, podia ainda dispor os signos pictóricos na vertical e, no caso das inscrições em objetos menores, fatores como o gosto e o aproveitamento do espaço podiam ainda determinar outras modificações na sequência dos sinais. Por certo, o mais perturbador da escrita hieroglífica é que ela desconhece a separação de palavras. As imagens dispõem-se lateralmente a igual distância uma da outra, e não há como saber se uma figura pertence à palavra anterior ou à seguinte. Já na escrita cuneiforme dos peças, uma cunha oblíqua atua como separadora de palavras. Uma língua e escrita muito antiga, mas ainda utilizada por 400 milhões de pessoas, é a chinesa. Não creiam os senhores que entendo alguma coisa dela, instrui-me a seu respeito apenas porque esperava encontrar analogias com as indeterminações do sonho. E não me equivoquei em minha expectativa. A língua chinesa está repleta de indeterminações que poderiam até nos inspirar medo. Como é sabido, ela se compõe de um número de sons silábicos que são pronunciados sozinhos ou em combinações de dois sons. Um dos dialetos principais possui cerca de 400 desses sons. Como seu vocabulário é estimado em aproximadamente 4 mil palavras, resulta daí que cada som tem em média 10 significados diferentes, alguns menos, outros mais. Todo um número de expedientes é utilizado para escapar da ambiguidade, pois somente pelo contexto não é possível adivinhar qual dos 10 significados do som silábico o falante quer transmitir ao seu interlocutor. Entre esses expedientes estão a união de duas sílabas em uma só palavra e o emprego de quatro tons diferentes na pronúncia das próprias sílabas. Para nossa comparação, mais interessante ainda é o fato de a língua chinesa praticamente não possuir uma gramática. Não é possível dizer se as palavras monossilábicas são substantivos, verbos ou adjetivos, e ausentes estão também as modificações pelas quais se poderia reconhecer gênero, número, caso, tempo ou modo. Trata-se, pois, de uma língua composta apenas de material bruto, por assim dizer, assim como a linguagem do nosso pensamento é decomposta em seu material bruto pelo trabalho do sonho, que se abstém de expressar as relações entre componentes. A língua chinesa deixa a cargo do interlocutor a decisão acerca de como compreender cada caso de indeterminação, decisão na qual ele é guiado pelo contexto. Anotei um exemplo de um provérbio chinês que, traduzido ao pé da letra, diz Pouco ver, muito admirar Não é difícil compreendê-lo. O provérbio pode significar quanto menos se viu, mais se encontra para admirar ou muito tem a admirar aquele que pouco viu. Naturalmente, não se trata de decidir qual das duas traduções, diferentes apenas na gramática, está correta. A despeito dessas indeterminações, asseguram-nos que a língua chinesa é um excelente meio de expressão do pensamento. Portanto, a indeterminação não conduz necessariamente à ambiguidade. Temos de admitir, porém, que a situação objetiva do sistema de expressão do sonho é bem mais desfavorável que aquela de todas essas línguas e escritas antigas. Estas, afinal, visam fundamentalmente a comunicação, isto é, foram feitas para serem sempre compreendidas, por quaisquer caminhos e meios. Esse é precisamente o caráter que escapa ao sonho. O sonho não pretende dizer nada a ninguém, não é um veículo de comunicação, ao contrário, ele quer permanecer incompreendido. Por isso mesmo, não devemos nos admirar nem nos desesperar, caso verifiquemos que nele certo número de ambiguidades e indeterminações escapam a uma decisão. A título de ganho indiscutível de nossa comparação, resta-nos apenas a percepção de que tais indeterminações, que se pretendeu utilizar como objeção à validade de nossas interpretações de sonhos, são, antes, característica regular de todos os sistemas de expressão primitivos. Até onde vai, na realidade, a compreensibilidade do sonho é algo que só se verifica pela prática e a experiência. Ela é bastante ampla, creio, e a comparação dos resultados obtidos por analistas treinados confirma minha opinião. Sabe-se que o público leigo, também aquele afeito à ciência, se compraz em exibir superior ceticismo ante as dificuldades e incertezas de uma realização científica. Injustamente, acredito. Talvez nem todos os senhores saibam que uma situação parecida ocorreu na história da decifração das inscrições assírio-babilônicas. Nela, houve época em que a opinião pública esteve muito perto de declarar fantasistas os decifradores da escrita cuneiforme, e um engodo toda a sua pesquisa. Mas, em 1857, a Royal Asian Society fez um teste decisivo. Ela convidou quatro dos mais respeitados pesquisadores da escrita cuneiforme Raulinson, Inks, Fox Telbat e Opert a fazer traduções independentes de uma inscrição recém-descoberta e enviá-las à sociedade em envelope lacrado. Então, após comparar as quatro leituras, declarou-as cuinsadontes o bastante para justificar a confiança nos resultados alcançados até ali e a esperança de novos progressos. Pouco a pouco, o escárnio dos leigos cultos teve fim, e a segurança na leitura dos documentos em escrita cuneiforme cresceu enormemente desde então. 2. Uma segunda série de dúvidas vincula-se profundamente à impressão da qual é provável que tampouco os senhores estejam livres de que certo número de soluções que fomos levados a propor na interpretação dos sonhos seriam forçadas, artificiais, inverossímeis, ou seja, de que pareceriam não apenas violentas, como também cômicas e até zombeteiras. Tais manifestações são tão frequentes que quero aqui escolher uma ao acaso, a última de que tomei conhecimento. Ouçam, pois, há pouco tempo, na Suíça livre, um chefe de departamento perdeu seu posto em razão de seu trabalho na área psicanalítica. Tendo ele interposto recurso, um jornal de Berna trouxe a público o parecer das autoridades universitárias sobre seu caso. Desse parecer, extraio algumas frases relativas à psicanálise, além disso, surpreende o caráter elaborado e artificial de muitos exemplos que se encontram também no já mencionado livro do doutor. Fister, em Zorick Só pode ser mesmo espantoso que um chefe de departamento aceite sem crítica todas essas afirmações e pseudo-evidências. Essas frases são apresentadas como a decisão de alguém que julga com serenidade. Eu diria, antes, que essa serenidade, sim, é artificial. Examinemos mais de perto essas declarações, na esperança de que alguma reflexão e algum conhecimento do assunto tampouco prejudiquem um julgamento sereno. É verdadeiramente animador observar com que rapidez e segurança alguém é capaz de julgar uma questão delicada da mais profunda psicologia com base em suas primeiras impressões. As interpretações lhe parecem artificiais e forçadas, ou seja, não lhe agradam e, por isso, estão erradas, a interpretação em si é desprovida de valor. Nem mesmo um pensamento fugidio chega a aventar a outra possibilidade, isto é, a de que as interpretações teriam boas razões para lhe parecer assim, ao que se vincularia então à pergunta seguinte, que razões são essas? O assunto em julgamento relaciona-se, na essência, aos resultados do deslocamento, que os senhores ficaram conhecendo como o expediente mais eficaz empregado pela censura do sonho. Com o auxílio do deslocamento, a censura do sonho cria as formações substitutivas a que chamamos alusões. Trata-se, contudo, de alusões não facilmente reconhecíveis como tais, cujo caminho de volta até o elemento real é difícil de encontrar e que se vinculam a esse elemento real mediante associações às mais singulares, incomuns e extrínsecas. Em todos esses casos, porém, trata-se de coisas que devem permanecer ocultas, destinadas ao encobrimento, e é isso que a censura do sonho almeja. Algo que foi escondido não se pode esperar encontrar em seu lugar, no posto que lhe cabe. Nesse aspecto, aqueles que hoje se encarregam de vigiar as fronteiras são mais inteligentes que as autoridades universitárias suíças. Em busca de documentos e anotações, eles não se contentam em examinar pastas e maletas, mas consideram a possibilidade de que espiões e contrabandistas carreguem material tão inapropriado em esconderijos os mais reconditos de sua vestimenta, ou, por exemplo, entre as solas duplas de suas botas. Se encontram aí o material escondido, então é porque a procura foi de fato forçada, mas também foi muito bem sucedida. Se reconhecemos como possíveis as ligações mais distantes e singulares, por vezes até de aspecto cômico ou engraçado, entre um elemento latente do sonho e seu substituto manifesto, é porque, ao fazê-lo, estamos agindo de acordo com ricas experiências adquiridas a partir de exemplos cuja resolução, em geral, não fomos nós a descobrir. Muitas vezes é impossível chegar a tais interpretações por conta própria, nenhuma pessoa sensata poderia adivinhar a conexão existente. Ou o sonhador nos dá a tradução de pronto, mediante associação direta ao que ele pode fazer, porque foi nele que se produziu a formação substitutiva, ou nos fornece tanto material que a solução, em vez de demandar especial perspicácia, acabará por se impor por si só. Caso o sonhador não nos auxilie de alguma dessas duas maneiras, o elemento manifesto em questão nos permanecerá para sempre incompreensível. Permitam que eu exponha aos senhores ainda outro exemplo ocorrido recentemente. Durante o tratamento, uma de minhas pacientes perdeu o pai. Desde então, ela se vale de toda e qualquer oportunidade para devolvê-lo à vida em sonhos. Num deles, o pai aparece em certo contexto, de resto desinteressante, e diz, São onze e quinze, são onze e meia, são quinze para o meio-dia. Como interpretação dessa singularidade, ocorre a paciente apenas que o pai gostava de ver os filhos adultos obedecerem pontualmente ao horário das refeições conjuntas. Isso por certo tinha a ver com o elemento do sonho, mas não permitia conclusão nenhuma quanto à origem desse elemento. Havia a suspeita, justificada pela situação do tratamento na época, de que uma revolta crítica cuidadosamente reprimida contra o amado e venerado pai tinha participação naquele sonho. Na sequência posterior de suas associações, aparentemente já distante do sonho, a sonhadora relata que, no dia anterior, muito se falara de psicologia em sua presença, e um parente havia dito, o homem-homem primitivo segue vivendo em todos nós. Agora acreditamos compreender. Aquilo havia dado a ela excepcional oportunidade de, mais uma vez, fazer reviver o pai falecido. No sonho, portanto, transformou-o num urmen homem das horas a dizer os quartos de hora faltantes para o horário do almoço. Os senhores terão dificuldade em negar a semelhança desse exemplo com um xiste, e, com efeito, já aconteceu muitas vezes de se pensar que o xiste do sonhador era de quem interpretava o sonho. Existem outros exemplos em que não é fácil decidir se estamos lidando com um xiste ou um sonho. Mas os senhores se lembram de que tivemos essa mesma dúvida em relação a vários lapsos da fala, ao tratarmos dos atos falhos. Um homem relata como sonho que seu tio lhe deu um beijo, enquanto estavam os dois sentados no automóvel do tio. De pronto, o sonhador acrescenta a interpretação, o sonho significa autoerotismo, um termo da teoria da libido que designa a satisfação sem a presença de objeto exterior. Terá o homem se permitido fazer uma brincadeira conosco e nos contado como sonho uma piada que lhe ocorrerá? Não creio, ele de fato sonhou aquilo. Mas de onde vem essa espantosa semelhança? Na época, essa pergunta me afastou um tanto de meu caminho, ao me impor a necessidade de submeter o próprio xiste a um exame aprofundado. Revelou-se, no tocante à gênese do xiste, que uma linha pré-consciente de pensamento é submetida momentaneamente à elaboração inconsciente, da qual então emerge como xiste. Sob a influência do inconsciente, o pensamento sofre a atuação dos mecanismos que nele imperam a condensação e o deslocamento, ou seja, daqueles mesmos processos que vimos atuar no trabalho do sonho, e é a essa característica comum que devemos atribuir a semelhança entre o xiste e o sonho, onde quer que ela se verifique. Contudo, o involuntário xiste onírico não nos oferece o ganho em prazer que o xiste proporciona. Por que razão, isso o estudo dos xistes poderá ensinar aos senhores? O xiste onírico parece uma piada ruim, não nos faz rir, deixa-nos indiferentes. Mas nisso também seguimos os passos da antiga interpretação dos sonhos, que, a parte muitas inutilidades, nos legou vários bons exemplos de interpretações, que nós mesmos não seríamos capazes de superar. Relato agora aos senhores um importante sonho histórico, o qual, com algumas discrepâncias, Plutarco e Artemidoro de Daudi atribuem a Alexandre, o Grande. Quando o rei citiava a cidade de Tiro, 322 a.C., defendida com obstinação, certa vez sonhou com um sátiro dançante. O intérprete de sonhos Aristandro, que integrava o exército, interpretou-lhe o sonho decompondo a palavra sátiros em palavra em grego, tua é tiro, garantindo, assim, que o rei triunfaria sobre a cidade. Em razão dessa interpretação, Alexandre determinou que se prosseguisse com o sítio e acabou por tomar a cidade. A interpretação, que parece artificial, revelou-se correta. 3. Posso imaginar que lhes causará particular impressão ouvir que objeções à nossa concepção dos sonhos são levantadas também por pessoas que, como psicanalistas, ocuparam-se mais detidamente da interpretação dos sonhos. Teria sido insólito que ninguém se aproveitasse de tão rico incentivo para cometer novos erros, e assim, com o auxílio de confusões conceituais e de generalizações injustificadas, surgiram afirmações que não ficam muito a dever, em matéria de incorreção, a concepção que a medicina tem do sonho. Uma delas os senhores já conhecem. Ela afirma que o sonho se ocupa de tentativas de adaptação ao presente e da solução de tarefas futuras, seguindo, pois, uma tendência prospectiva, a Míder. Já mencionamos que essa afirmação repousa na confusão entre o sonho em si e os pensamentos oníricos letonts, ou seja, tem como premissa ignorar o trabalho do sonho. Como caracterização da atividade intelectual inconsciente, categoria a qual pertencem os pensamentos oníricos letonts, ela, por um lado, não constitui novidade e, por outro, não esgota o assunto, pois a atividade intelectual inconsciente cuida de muito mais que da preparação do futuro. Uma confusão bem pior parece estar na base da acerção de que por trás de todo sonho se acha a cláusula da morte. Não sei bem o que essa formulação quer dizer, mas suponho que por trás dela esteja a confusão do sonho com a personalidade do sonhador. Uma generalização injustificada, extraída de uns poucos bons exemplos, está presente na afirmação de que todo sonho admite duas interpretações, a assim chamada psicanalítica, que apresentamos aqui, e a anagógica, que ignora os impulsos instintuais e visa representar os feitos psíquicos mais elevados, Tais sonhos existem, mas não se conseguirá estender essa concepção nem mesmo a maioria dos sonhos. Depois de tudo o que os senhores ouviram aqui, há de parecer-lhes totalmente incompreensível, ademais, a afirmação de que todos os sonhos devem ser interpretados de forma bissexual, como pontos de encontro de duas correntes a serem denominadas masculina e feminina, há de ler. É claro que também existem sonhos assim, que, talvez os senhores descubram mais adiante, são construídos como certos sintomas histéricos. Menciono todas essas descobertas de novas características gerais do sonho a fim de alertá-los contra elas, ou ao menos não lhes deixar dúvidas sobre o que penso delas. 4. Um dia, o valor objetivo da investigação dos sonhos pareceu questionado pela observação de que pacientes submetidos à análise ajustavam o conteúdo de seus sonhos à teoria preferida de seu médico. Assim, uma parte deles sonhava sobretudo com impulsos instintuais de caráter sexual, outra, com a busca do poder, e ainda outra, até mesmo com o renascimento, W. Steckel. O peso dessa observação é minimizado pela reflexão de que os homens já sonhavam antes que houvesse um tratamento psicanalítico que pudesse guiar seus sonhos, e de que as pessoas ora em tratamento costumavam sonhar também antes dele. O que há de verdadeiro nessa novidade logo se percebe como óbvio, e também como irrelevante para a teoria do sonho, os resíduos diurnos incitadores do sonho vêm dos fortes interesses da vida desperta. Se as palavras do médico e os estímulos que proporciona se tornam significativos para o analisando, entram na esfera dos resíduos diurnos, podem fornecer estímulos psíquicos para a formação do sonho tal como os outros interesses do dia, ainda pendentes e carregados de afeto, sua atuação se assemelha a dos estímulos somáticos que agem durante o sono sobre a pessoa adormecida. Como esses outros instigadores do sonho, também os pensamentos instigados pelo médico podem aparecer no conteúdo manifesto do sonho ou ter sua presença demonstrada no conteúdo latente. Sabemos, afinal, que sonhos podem ser gerados experimentalmente, ou melhor, que uma parte do material onírico pode ser introduzida no sonho. Nessa influência que exerce em seu paciente, o analista não desempenha papel diferente daquele do condutor de tal experiência, como Morley-Vold, que dispunha os membros dos participantes das experiências em determinadas posições. Muitas vezes, é possível influenciar o tema do sonho, mas jamais se consegue interferir no que o sonhador vai sonhar. O mecanismo do trabalho do sonho e o desejo onírico inconsciente são imunes a toda influência externa. Ao tratar dos sonhos de estímulo somático, já notamos que as singularidades e a autonomia da vida onírica se revelam no modo como o sonho rir aos estímulos corporais ou psíquicos introduzidos. Portanto, a afirmação aqui em pauta, que pretende pôr em dúvida a objetividade da pesquisa acerca do sonho, também se baseia numa confusão aquela entre o sonho e o material onírico. Isso, senhoras e senhores, era o que eu queria lhes dizer sobre os problemas ligados aos sonhos. Certamente adivinham que omiti muitas coisas, e que tive de tratar quase todos os pontos de forma incompleta. Isso se deve à relação dos fenômenos oníricos com aqueles das neuruses. Estudamos o sonho como Introdução à teoria das neuruses, o que certamente foi mais correto do que fazer o inverso. Mas, assim como o sonho nos prepara para a compreensão das neuruses, uma correta apreciação dele, por outro lado, pode ser obtida apenas após o conhecimento dos fenômenos neuróticos. Não sei o que os senhores pensarão disso, mas devo lhes garantir que não lamento haver empenhado boa parte do seu interesse e do tempo de que dispomos na abordagem dos problemas do sonho. Nenhum outro objeto pode nos propiciar tão rapidamente a convicção sobre a justeza das afirmações de que depende a psicanálise. São necessários meses e até mesmo anos de trabalho árduo para mostrar que os sintomas de um caso de enfermidade neurótica possuem um sentido, servem a uma intenção e decorrem das vacissatudes da vida do enfermo. Por outro lado, algumas horas de esforço podem ser suficientes para provar que o mesmo vale para um sonho inicialmente confuso e incompreensível e, assim, para confirmar todas as premissas da psicanálise e o caráter inconsciente dos processos psíquicos, os mecanismos especiais a que eles obedecem e as forças instintuais que neles se manifestam. É, se consideramos a radical analogia entre a construção do sonho e a do sintoma neurótico e, ao mesmo tempo, a rapidez da transformação que faz do sonhador uma pessoa desperta e sensata, adquirimos a certeza de que também a neurose repousa apenas na alteração do jogo de forças entre os poderes da vida psíquica.